Fala galera, mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês, então deixe seu joinha, se não for inscrito se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações e agora vamos pro vídeo. É isso aí galera, segunda parte aí de um dos vídeos que fez mais sucesso aqui no canal e teoricamente segunda parte também de dois dos três vídeos que vai ser dedicado aí ao mês de outubro, mês do aniversário do jogo, lá pro dia 22 de outubro. Lembrando que as ideias originais são do membro Luna Snow, lá do Fórum Global, que vocês podem estar conferindo aí o perfil dele e também vocês podem estar participando do Fórum Global, que assim como o nosso grupo lá do Cofestar Brasil, são comunidades, tem problemas porque estão lá botando com gente e caso vocês façam parte da comunidade, façam parte desses canais também, né? Sem enrolação, começamos pelo Cofestar vs League of Legends, lembrando que vai ter League of Legends de Wild Rift ou no final desse ano ou no começo do ano que vem, puxando o sardinha mesmo, né? Aproveitando que é o teu grupo, mas enfim, aqui ele ainda fez questão de fazer a listagem aí dos personagens, né? De Borda Dourada, a Clássica Eire, que é a Raposa Nave Carlos, para os que não conhecem, tem também a Borda Dourada Zaira, o Israel, e também agora as versões Fez, que no caso são KDA, né? Da Evelyn, da Erin, da Kari, e do Kaiser, dando prosseguimento Aqui não seria nem bom collab, seria mais um spin-off, né? Tanto que o Cof 2006 é o Maximum Impact Mas como vocês podem ver aqui, né? Tem a Kim Fêmea, mas tem aqui o Tão de Vátima, tem a Louise, tem vários personagens aqui Como eu acabei de falar, como é o Cof 2006, basicamente, vários personagens tem chance de entrar no jogo, independente se colabora ou não Aqui é mais aqui, que já foi até bombou aqui no grupo Que várias pessoas começaram a comentar, a comentar, a teorizar e tudo Aqui vem a lista de Fez, Alba Meira Outro Fez, Sueli Meira Os irmãos, né? Os protagonistas desse Maximum Impact Aí tem a Fez, Nino Que é a menina que se veste como um gato Aí a outra Fez é a Louise A mulher Bormuleto, né? E por último, no menos importante, né? Quer dizer, menos importante Os de Vátima Boys, que é o boss final desse jogo E agora, né? Que até martelei Até no primeiro vídeo Vou dar bastante Spoiler aí Tantas coisas aqui que passaram lá no primeiro vídeo Mas vocês podem estar conferindo aí no card Na íntegra Porque tem muita coisa que tem lá Que não tem card Muita coisa que tem card Não tem lá Garou Como vocês podem ver Tem os filhos do Kim Tem o Kayin Tem o Gret Tem o Freeman E ele ainda ressaltou aqui no print Que personagens como o Genetis Que está agora aí Até na roleta, né? Tzok, Rotaro Gato Está tudo aí já no Data Mine Já está Faz praticamente tudo aí O modelo 3D Artwork Background Então independente de ser Colab ou não Vocês com certeza vão ter esses personagens no jogo Aqui o colab que foi uma das sugestões do vídeo anterior Só que agora está bem mais explícito aqui Porque ele aproveitou a leva E também sugeriu personagens Aqui como seria a primeira versão, né? Da introdução do colab E aqui, né? Que acabei achando a introdução Em uma qualidade bem melhor Da versão que eu estava especulando Aqui vocês podem estar vendo eles, né? Praticamente Praticamente não, é Todos os personagens Que eu sugeri para entrarem no colab Ele fez a arte Que no caso aqui, ó Só faltou a versão férre, né? Que no caso O O Jedha Deveria ser borda roxa também, né? Mas Se vier As 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 Land, né? Que na verdade são clones Uma da outra E Dmitri Até a Felicia mesmo se vier Pra mim já está de bom tamanho Fora que Esse colab é possível Porque Com certeza Seria um colab barato Para a NetMable Neo Geo Um jogo aqui Que foi responsável Até para a atualização Das medidas De algumas personagens Escolhendo um bom e velha Mais tiranui, né? Para não ficar Atrás de personagens Como Sherm e Angel Que do nada Apareceram com Várias características De fanservice Mas Vamos lá Princesa Athena Com certeza Independente De Desse colab ou não Vai aparecer no jogo Porque Ela tem um Vibe muito grande Fora que Podem encaixar Como se fosse Uma das versões Da Athena, né? Vem os irmãos Jin Shon Shou E Jin Shou Rei Vem o Ryu Que era para ser o Ryu Mr. Karate, né? Mas É bem provável Que seja o Mr. Karate Aí Vem os dois personagens Exclusivos do jogo, né? Deja batir com a Z Vem o Kaeder Também do T-Laste Blade E tem um mais, né? Que é O Mr. Mais Que é no caso Do Metal Slug Agora esse colab aqui Com certeza não vai vir Porque Pode vir Né? Em uma realidade paralela Por Vários e vários motivos Aí Principalmente Devil May Cry Resident Evil E esses jogos assim Hacker Slash Aí Ou Supervivência Da Capcom Com certeza não vai vir Porque seria um trabalho Insano Para fazer Uma adaptação E também Para fazer Várias características Assim Que tornassem Esses colab Jogável Ou aproveitável E até colocativo Para a NetMable Então Aqui são As nossas sugestões Aqui Dante Vergo e Nero E aqui, né? Apesar da SNK Ter emprestado O personagem É praticamente Nula A possibilidade De ter Esse colab Porque A parceria Tanto da SNK Quanto A NetMable Com a Nenco São praticamente Nulas Tanto que Vocês podem Até pesquisar De todas As possibilidades De colab Que já Obtiveram Aí Que Não tem Praticamente Nenhuma Fora que A SNK Só está aproveitando O personagem Da Nenco No Samurai Shodon Que é do jogo Aí Que é para o Playstation 4 Periquito do Apagaio Mas aqui Só está onde Forseve-se mesmo E em homenagem Aí, né? Um vídeo aí Que Espero que tenha A bobada aí Do YouTube Queijo Tomara Que seja Só teoria Tomara que Ele esteja Extremamente enganado Né? Porque Eu odeio Eu odeio Simplesmente Eu odeio Esse anime Um dos animes Assim Que eu comparo Ao Big Brother Brasil Porque Tem audiência Mas Em nível de qualidade Né? Com certeza Vai ter polêmica Aí nos comentários Mas Enfim Eu não vou Nem especular Personagens Porque Eu conheço Os personagens Quero que tenha Desses personagens Mas Eu não quero Nem pensar Desses personagens No jogo E como Não poderia Deixar de faltar Né? O collab Da zoeira Eu não sei Por que Ainda não fizeram A montagem Aí Com Ronaldinho Gaúcha E com Bom e velho Fifa Perderam Uma grande Oportunidade Que seria Muito bom Por vídeo Que é Uma das partes Que o pessoal Mais gosta E agora Vamos começar Apaz Né? Collab Que tem chance De vir pro jogo E também Algumas coisas Que a gente Quer mesmo Que venha pro jogo Como vocês Podem ver Né? Street Fighter Apesar de ter Esse collab Que teve agora Aí De uma franquia De um jogo De celular Que Tecnicamente Tem menos condições Do que a Netmembro Mas Isso é Praticamente Irrelevante Pelo seguinte Parceria Funciona De equivalência Com certeza A Capcom Ia aproveitar O A imagem Ou alguma coisa Da Netmembro Pra fazer Alguma coisa De alguma promoção Até nesse novo jogo Aí que eles estão Eles tem Três Jogos Mobile Que com certeza Qualquer um deles Aí Seria beneficiado Pelo Qual o Está Está empurrando Então Tem chance Sim De ter Collab Com Street Fighter Principalmente Porque se vocês Olharem Histórico De collabs Não só Da Netmeiro Como da SNK Como de várias Empresas Jogos Equivalentes Com certeza Tem grande chance De fazer parceria Em algum momento Teve Parceria Da Street Com o Nenco Como é que Do Do Tec Como é que não vai Ter com Já teve Duas vezes Três vezes Na verdade É Marvel vs Capcom Com certeza Em algum momento Vai ter Nem que seja De dois ou três Personagens Que seja Street vs Call of All Star E O collab Que eu Especulei Desde o primeiro Vídeo Muito antes De todo mundo Especular Como vocês Podem ver Aqui Nanatsu Contra Contra King of Fighters E agora Com esse collab Que está tendo Na Natsu Aumentou Mais ainda As chances Que eu nem Imaginava Que teria Alguma possibilidade De ter O collab Inverso Mas Como vocês Podem ver Vocês podem ver Também Que Lá está rolando Até spoiler De roupas A S Para as personagens Tanto com a Mai Como com a Athena Com certeza Eu vou salvar Essas imagens Porque Em algum momento Essas roupas A S Vai entrar no jogo Se vocês Quiserem ver Os personagens Que eu Tenho Basicamente Mais ou menos De ideia Que pode se transformar Em personagem No collab Assista o último Vídeo Que vai estar Aqui no card E na descrição Também Que Com certeza Vocês vão concordar Com alguns E talvez Vocês podem Descordar De alguns Também E por último E não menos Importante Não 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 é por último Não Mas Esse collab Aqui Está cheirando Muito forte Que vai vir Muito mesmo Principalmente Porque é o seguinte É praticamente O collab Que iniciou o jogo O collab Que colocou O jogo No mapa Que Várias mídias Espontâneas Deu muita mídia Espontânea Para o jogo E a gente Vai precisar De muita mídia Espontânea Porque Aniversário É um evento Único Principalmente Que é a versão Global Se vier O Tekken Eles vão ser Praticamente Obrigados A Incluir Versões Fest Dos personagens Que está faltando Evil Jin Está faltando Muitos personagens Muitos mesmo O Eddie Está faltando Está faltando Muitos personagens Mais Bastante Queridos Com o Fandau Que se viesse Essa segunda leva Do collab Do Tekken Ia fazer o jogo Ser insano Mais do que A primeira vez Que veio E isso seria Extremamente ótimo Para o jogo Para o Nightmare De um modo Geral Porque isso Daí vai Beneficiar A imagem Da marca Por completo A imagem Da empresa Por completo E é isso Que eles Querem E muito Para ele Estar empurrando Nos investidores Outros jogos Então Um dos Colab Que tem Mais chances Ainda Do que Street É o Tekken Aqui Vocês Podem Ver Já Os personagens Fora Que está Faltando Cadê O Ed Eu acho Que Se viesse Ed Gordo Tem grande Chance De vir Porque Todo O mundo Todo Não fala Só no Brasil Não Mas em grande Parte do mundo Ele é querido Ele é querido E se não Viesse Seria a Christy Também Que é querida Para caramba Fora Que as versões Evil Está faltando Que seria No caso As versões Fast dele Está faltando A Nina Muita gente Sentia a falta Da Nina Porque ela Está desde Do começo Do jogo E De gosto Pessoal Cadê O Yoshi Não Não do Mario Estou falando Do Yoshimitsu E aqui Foi Praticamente Uma Previsão Do futuro Que aqui Vocês podem Estar vendo A Genet Com a arte Totalmente Original Mas Vamos lá Como vocês Sabem Já tem A Luong Já tem Esses personagens Todos aqui Que estão Nesse print Aqui Já estão Confirmados Para entrar No jogo Via Artwork Ou Modelo 3D Ou Qualquer Outras Informações Que vocês Vão estar Confirindo Sempre Lá na Página De vazamentos De spoiler Que eu vou Estar atualizando Porque tem Muito Conteúdo Que eu tenho Que organizar Bem bonitinho Bem Organizadinho Porque Vai acabar Se tornando Um conteúdo Poluído Se eu não Botar De uma Maneira Organizada E Aqui Se tivesse Uma Parte 3 Do Guitama Ele já Sugeriu Aqui Essa Personagem Aqui Que Alguns Jogadores Sentiram Falta Personagem Feminino Além Da Kagura Que Apesar De ela Ser Personagem De boa Nas Que Delas Somos Jogados Pra Caramba E Quem Viu O Último Vídeo Também Quem Joga Koff All Star Quem Joga Koff Tá Sentindo Falta Do Garoto Principalmente Esse Grande Partido Esse Hype Em cima Do Nem Eles É Por Caso Dele Então Como Esse Víde São De Coisas Que Queremos E A Net Me De Quando Olhar Os Víde Da Aqui Já Estão Deixando Explícito Que Uma Palavra Vale Mais Que Uma Imagem Vale Mais Que Minha Palavra Vídeo Net Membro Você Não Precisa Nem De Google Para Saber O A Gente Quer É Esse É O Vídeo De Hoje Essa Imagem Aqui Tá Bastante Clara Né Guarde Se Rubis Ainda Mais Que Vocês Vão Ganhar Mais Rubis Ainda Mas Depende De Qualquer O Que Vier Na Segunda Atualização Desse Mês Aqui Que Vai Ser Lá Pro Dia 20 E Diante Vai Ser Praticamente Para Você Gastar Rubis E Não Vai Ser Pouco Não Vai Ser Muitos Mesmo Mesmo Que Não Seja Collab Tem Grandes Chances De Assim Como Teve O Primeiro Aniversário Da Versão Japonesa Que Eles Introduziram Um Evento Exclusivo Da A Partir Do Aniversário Do Global Então Com Certeza Personagens As Exclusivos Do Jogo São Extremamente Apelões E Vocês Já Vão Aproveitar Para Ter Personagens Extremamente Exclusivos Fora Que Se Vier A Collab Né Vocês Vão Aproveitar Ao Máximo Não Só Os Personagens Como Também Suas Cartas Aproveite Também Né Fique Aí Farmando Almas De Cor Almas De Boss AS Que Ouro Também Porque Assim Que Você Tiver Os Personagens Meu Filho Você Já Pode Estar Biscoitando A Vontade Né Os Personagens Já No Level 90 Todo Level Up No Máximo E É Isso Aproveite Veja O Encerramento Exclusivo Aqui Do Canal Especialmente Para Vocês Veja Sugestões De Vídeos E O Próximo Vídeo É O Que Realmente Vai Fazer A Divisão Fui